Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um programa de entrevistas que acontece todos os sábados em nosso canal. E hoje, uma alegria imensa, estou recebendo aqui um pesquisador atualmente vinculado ao CCDPE, só que muitas outras coisas também, a atividade do querido Pedro Nacano, nosso entrevistado, que no decorrer das perguntas, são muitas atividades ao longo do tempo, a gente vai trazendo aqui com calma. Então, para iniciar nossa entrevista, eu convido o Pedro e convido a todos a me acompanharem em uma oração rápida, agradecendo a Jesus esse momento de encontro, de reencontro de dois amigos do Ideal Espírita e queremos conversar sobre a pesquisa, a documentação, a memória do Espiritismo. Um tema tão instigante, tão importante para as novas gerações, para todo o movimento espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Pedro Nacano, querido, que honra, que satisfação ter você aqui. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Prazer em estar contigo, Bruno. A gente já vem acompanhando o seu trabalho há algum tempo. Obviamente, às vezes, não consigo assistir todos, assisto depois, ou às vezes acaba passando. A gente tem muitas atividades, mas estamos aqui à disposição. E eu gostei muito desse logo aí atrás de você. Pessoal, eu ia falar isso. Em homenagem a Pedro, eu coloquei o logo aqui do CCBPE. Então, com o livrinho aberto, o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. Pedro, deixa eu brincar uma coisa. com o Jada Sampaio, eu entravessei o Jada. Eu digo, mas, Jada, vocês mudaram o nome da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, mas deixaram lá o H. Então, a sigla fica... A gente não entende, eu não entendia. Aquela sigla com o H, que era antes o Historiadores. A do CCBPE é uma sigla grande que ainda a gente tem que citar. Eduardo Carvalho Monteiro. Não é isso? Tem muita gente que dá nó na língua só de falar esse alfabeto todo que está aí, né? Que trocam. Eduardo Monteiro de Carvalho. Tem a família tradicional também, né? Aí o pessoal às vezes troca o nome. Mas aparece a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Russo, CCCP, né? É qualquer coisa assim. Mas não tem nada a ver com isso. Eles podem até ter investigado a espiritualidade, mas... Pedro, querido, a pergunta inicial é comum a toda entrevistada, eu faço, não é? Então, eu queria que você trouxesse aqui a tua trajetória no Espiritismo no início até o dia de hoje, claro, numa síntese da tua atividade até hoje. Pode ser? Pode. É interessante. Eu estou com 67 anos, eu sou engenheiro, eu sou paulistano, e com nove anos, eu estudava num colégio marista, aqui em São Paulo, e com nove anos, a coisa complicou bastante, porque eu tinha um tipo de eczema de pele que deixava a pele em carne viva. Então, estourava umas bolas e ficava, e meus pais fizeram durante alguns anos tratamento, isso antes dessa idade, alguns anos tratamento com areia monazítica, então todo fim de semana a gente ia para a praia, ia para Santos, e etc e tal. Nada melhorou. Depois uns pozinhos lá que uma igreja fornecia, meus pais eram católicos, todo mundo era católico naquela época, 1960 mais ou menos, e aí uma tia minha, hoje já desencarnada, tinha uma amiga lá nos Estados Unidos que sugeriu que me levassem na FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, minha mãe já tinha tentado um monte de médicos e tudo mais, não conseguia melhorar, me levou, e ela ficou muito assustada, a minha mãe, porque, questão de menos de um ou dois meses, eu já tinha diminuído 80% daquela problemática. E alguns meses depois, meu pai nem entrava na sede da Federação, ainda na Maria Paula, aquela sede antiga, e aí ela falou assim, pera um pouquinho, precisamos estudar esse negócio aí, de repente eu estou vendendo a minha alma e a alma do meu filho para o diabo, e eu não estou sabendo, então ela começou, foi a partir de alguns meses depois, seis meses, oito meses depois, que ela começou a estudar a doutrina. Meu pai, devagarinho, foi indo também, eu fazia a assistência espiritual, o Caster 4 lá, com o seu, um dos fundadores da UZE, diretor da Federação, depois e tudo mais, que era o diretor lá do departamento, diretamente com ele, e foi muito interessante, porque daí eu fui começando a conhecer a doutrina, entrei lá pelos nove anos, sei lá, segundo ciclo da evangelização, e fui percorrendo todos os ciclos, aprendendo um pouco de doutrina. Agora, o interessante, Bruno, é que cada vez que eu vi algum conhecimento doutrinário novo, que eram apresentados no decorrer dos ciclos, para mim não era novidade, para mim era uma recordação. Então, isso daí ficou muito, calou muito fundo, porque provavelmente eu já teria algum conhecimento, ou da doutrina, ou de alguma coisa semelhante, encarnação passada, provavelmente, não vou dizer encarnações, porque fazia um pouco mais de 100 anos que a doutrina espírita tinha sido organizada pelo Kardec. Então, a partir daí, a gente veio indo, fui crescendo lá dentro, fui diretor de Mocidade, depois diretor do departamento, de Mocidade, depois diretor de outro departamento de Paz, e no final fui diretor de área da Infância e Juventude de Mocidade e Paz, na Federação Espírita de São Paulo. Fiquei durante três gestões, fui reeleito, nove anos, construímos essa sede atual, que é um prédio lá de dez andares, coisa desse tipo, e depois os caminhos foram mudando. Foi nessa época aí da direção da Mocidade, passou muita gente por você, viu, Macano? Que o Marco Milano, ele conheceu, ele confidenciou isso, né? É verdade. O Marco era jovem lá na nossa Mocidade, eu era o diretor e tinha ele e a primeira esposa dele também era lá da Mocidade também. É, rapaz, e o Marco era magrinho e cabeludo, o Marco Milano, e o Marco Milano, meu amigo. Era, era bastante. Agora, e eu também, né? Era mais... A gente era, né? Bom, quando jovem, geralmente a gente é um pouco mais atlético, né? Embora na época eu tinha, quer ver? Isso foi por volta de 1980, e seis, eu tinha 34 anos, então, 32, coisa desse tipo. Então, eu era mais jovem, né? Então, quase como você. Um pouco de 54, meu amigo, né? Embora não pareça, nem eu, nem você. Os espíritos evoluídos, sim, jovens, tanto eu e Pedro, né, Pedro? Meu amigo... O que eu posso dizer da minha trajetória, além disso, né? É que a gente tem procurado aprender bastante, e eu gosto muito disso que está aqui atrás de mim, que são... Opa, para cá, né? Eu tenho quatro filhos, né? Dois meninos e duas meninas, e... Meninos, hoje já são adultos, né? O mais velho tem 40, mora em Abu Dhabi, e a mais nova tem 32. E... E cinco netos. E o interessante é que, dos cinco netos, a minha esposa, que é ginecologista obstetra, fez parto de quatro. Pedro Nacano, a gente tem um ditado aqui no Nordeste, viu? Que casa de avô é chiqueiro de neto, viu? Ah, ainda bem. Então, é um chiqueiro avacalhado. Meu amigo Pedro, vamos lá agora, entrar já nas suas atividades. Olha, o CCDPE, eu pensava, Pedro, quando eu via você, acho que muita gente pensava isso, que você era irmão da querida Júlia Meso, né? Eu pensei, isso, né? Mas, depois soube que não era, né? Agora, por certo, eu acho que vocês juntos, exercendo o trabalho no campo da pesquisa, da memória, eu acho que deve ter uma ligação de outras vidas, você e Dona Júlia, viu? Eu tenho essa intuição. Mas, o que eu queria dizer é que, no campo da pesquisa e da memória, o pessoal fala muito, hoje em dia, da invasão chinesa no mundo, no Brasil. Aqui, no espiritismo, é diferente. É a invasão japonesa no coração do espiritismo, na memória do espiritismo, com o Nakano e Dona Júlia, não é, Nakano? É, ainda mais num certo momento em que eu cheguei até a assumir uma diretoria na UZ estadual, e, então, o pessoal fala, pô, só está dando japonês aqui, que negócio é esse, né? Então, realmente, é interessante isso. Como a gente sabe que, na realidade, cada um de nós, possa até ter essas ascendências todas, na realidade, a gente está aí para trocar informações, sabe lá com opressores, né? Sei lá, lá na época das cruzadas, na época da, vamos dizer assim, como é que podemos falar? lá na época onde a igreja perseguia as pessoas, a gente estava envolvido nisso tudo, né? Então, eu já tive sonhos a esse respeito, por isso que eu falo isso. Vamos resgatar esse passado, então, não é, Pedro? Lobi, você hoje é diretor adjunto de acervo e pesquisa do CCDP, né? Então, queria que você falasse em que consiste o teu trabalho e que você falasse também do CCDP, e, claro, você não vai fugir disso, né, Pedro? Falada dessa personalidade única, maravilhosa, que foi o querido Eduardo Carvalho Monteiro. É, realmente, o CCDP entrou na minha vida assim, de uma maneira muito interessante, né? Por volta de 2006, na realidade, um pouco antes, em 2004, eu já conhecia a Júlia desde mais ou menos 1980, 82, quando ela chegou na federação, eu já estava lá, conforme eu falei, eu cresci lá dentro, e, então, ela chegou e a gente conheceu, assim, de longe e tal, e, em 2000, bom, aí tivemos, ela era diretora da área de ensino e eu era diretor da área de infância, juventude e mocidade. Aí, depois, a gente acabou saindo de lá, ela me convidou para a UZ, eu fui para a UZ, ajudei, procurei colaborar alguma coisa, não tudo que eu gostaria, tanto é que eu fui até para uma, para a primeira tesouraria lá na época, e assim foi. Bom, aí, quando foi por volta de 2004, ela até me falou, Pedro, você não quer ir conhecer um prédio aí que é capaz que a gente funde aí uma instituição, né, o CCDPE e tal? aí eu falei, olha, Júlia, eu estou meio corrido, não vai dar. Então, por conta desse meu corrido, eu não participei da fundação do CCDPE, mas logo em 2006, que ele foi fundado um pouco antes, em 2000, o Eduardo Carvalho desencarnou no final de 2005, dezembro de 2005, em 2006, final de 2006, início de 2007, eu realmente estava procurando um vocal assim que eu tivesse afinidade e a Júlia falou mais uma vez, falou, vamos lá, vamos lá trabalhar comigo e tal e fomos. Então, eu estou lá já há 14 anos, quase 15, e a gente vem galgando as coisas. No início, foi realmente muito difícil, porque a empolgação para se fundar o CCDPE foi grande, vários pesquisadores, pessoas importantes, porém, sabe quando um local no início tem muito cacique e pouco índio? Então, não tinha gente para trabalhar, para mexer nas coisas. E, devagarinho, a gente foi conseguindo, foi, estruturou-se turmas de aula, palestra, alguma coisinha aqui, um grupo mediúnico, foi atraindo pessoas e hoje, graças a Deus, nós já estamos. Não estamos com um número grande, mas estamos com um número razoável e, principalmente, envolvidos com os objetivos do CCDPE, que é a pesquisa, é o acervo, a memória do movimento espírita, a memória, quando eu falo movimento espírita, é como um todo, não só das instituições, mas também de tudo o que está agregado à doutrina espírita. E, obviamente, a parte de pesquisas, que também é muito importante e que nós vimos trabalhando. tanto que, que no nosso acervo, nós temos uma tese de doutorado que, aproximadamente, 80% a 85%, segundo o Fausto Nogueira, que fez essa tese pela metodista, ele, com tema espírita, ele obteve o material dentro do CCDPE. E teve algumas dissertações de mestrado, cujo uma boa parte do material também foram obtidas lá dentro por pesquisadores. Só que era aquele negócio, a pessoa ia lá, nós não tínhamos gente, então a gente mesmo ia ter que acompanhar as pessoas, ajudava a procurar os livros, devagarinho começamos a cadastrar os livros, e assim foi indo. E hoje, graças a Deus, nós já estamos com uma série de acervos doados e importantes. O acervo do Hermínio Miranda, o acervo do Zalmino Zimmermann, o acervo do próprio Eduardo Carvalho Monteiro, o acervo do Washington Luiz Nogueira Fernandes, e outras partes de acervos, como o do César Perra, ele deu muitos livros para a gente, o Ivan Franzolin, o Carlos Carvalho e várias outras pessoas. E, ultimamente, nós recebemos também uns livros muito importantes do Cícero Pimentel. Quase ninguém conhece o Cícero Pimentel, mas ele traduziu duas obras do Leão Deni, que foram editadas pelo CELD, Centro Espírita Leão Deni, que é a referência do Leão Deni, lá no Rio de Janeiro. Então, quando nós soubemos disso, pegamos, vimos já as obras, são obras muito importantes, ele tem várias primeiras edições, e nós estamos agora procurando organizar a biografia dele. Inclusive, o Jader, ele se predispôs a escrever, porque ele conheceu, o Cícero era amigo dele, então, ele vai escrever a biografia dele. a gente está promovendo a aproximação da família com o Jader, para escrever, temos também vários fatos históricos que vêm no acervo dele, coisas que ele escreveu, particularmente, a Sinha Sábre, e nós vamos ver se a gente consegue contribuir nessa parte. E o pessoal novo que está aí na pesquisa colabora também, Pedro? Eu soube que o nosso querido amigo em comum, Adair Ribeiro, colabora muito também com o CCDPE, não é? Com certeza. O Adair, ele esteve conhecendo o CCDPE lá em 2015, e voltou, agora, a questão de uns dois anos para cá, e tem contribuído muito. Ele está agora, neste momento, além das pesquisas que ele trabalha, que ele está destrinchando a parte do ACOL, o Alain Kardec Online, os documentos que ele obteve lá da França, além disso, ele está também destrinchando uma parte que, ao mesmo tempo que é um pouco cansativa, o pesquisador tem que ter paciência, você sabe disso, ao mesmo tempo, é algo muito instigante. Por quê? Porque nós temos lá uma salinha que a gente separou as caixas de pesquisa do Eduardo Carvalho Monteiro. quem conheceu a casa dele sabe que ele tinha livro em tudo quanto é canto da casa, inclusive na escada tinha livros, pilhas, em cada degrau tinha pilhas. No banheiro tinha a prateleira em cima do vaso, da pia e tudo mais, com livros e documentos. Então, o que acontece? Ele tinha muita pesquisa e cada pesquisa ele ia botando numa caixa. Movimento Espírito em Bauru, Movimento Espírito de Sorocaba, Piracicaba, Itapevi, etc. Então, ele foi juntando e o Adair está justamente abrindo cada caixa, anotando o que tem ali, vamos dizer assim, num primeiro instante para saber isso é disto, isso é daquilo. E tem tanto de livros já publicados pelo próprio Eduardo Carvalho Monteiro como tem outros livros ainda que ele nem chegou a publicar e a gente gostaria de depois fazer até alguma comunicação com ele para falar, dá uma dica do que você estava pensando. Então, vamos ver o que vai acontecer disso tudo. Meu amigo, o querido Vanderlei dos autores espíritas clássicos, seu padrinho espiritual, gosta de você que é uma coisa impressionante. e ele sempre me dizia, Pedro, rapaz, Bruno, o japonês adora pesquisa, ama pesquisa, ele fala, ele se refere a si, afetuosamente, cita você como japonês, mas eu não sabia por Vanderlei, vim saber essa semana conversando com você por telefone e eu fiquei emocionado, Pedro, porque com a pandemia a gente passou a entrevistar esse pessoal do movimento espírita do Brasil e veja bem, desde jovenzinho, de garoto, eu gosto muito do campo da educação do espiritismo, não é? Então, eu leio muito uma editora chamada Comênios, A Educação Segundo o Espiritismo da Dora e Encontre, não é? Educação e Espiritualidade também da Dora e Encontre, um livro que eu adoro, é o meu preferido de educação, Eurípides Massanufo, educador de vanguarda na Velha República, não é? Um livro fantástico, A Arte de Morrer da Dora e Encontre com o Franklin Santana e para encerrar, Comênios, A Construção da Pedagogia, do Sérgio Covelo, não é? Um livro fantástico e também de Luiz Colombo, Comênios, A Educação e o Ciberespaço, não é? Então, você já está sabendo porque eu estou emocionado aqui, porque eu estou aqui na minha frente com esse querido irmão que junto com Julianejo e a Dora e Encontre fundaram a editora Comênios, não é isso, Pedro? É verdade. Isso ocorreu em 1998, que a gente teve a oportunidade não só junto com a editora Comênios, nós fundamos também à época a ABPS, Sessão Brasileira de Pedagogia e Espírita, que tinha um outro nome, na época a gente colocou o nome de Instituto Espírita de Estudos Pedagógicos, e ficava ali na rua aqui na Vila Mariana, pertinho da Casa do Caminho, várias pessoas aqui conhecem a Casa do Caminho ali na Vila Mariana, então, a gente alugou lá uma casa e fundamos a instituição e trabalhamos vários cursos e o Alessandro na época era bem mais jovem do que hoje, hoje ele está aí participando muito forte e foi muito bom, a gente aprendeu bastante, eu particularmente aprendi bastante, eu já vinha dessa área porque eu lá na Federação de São Paulo eu trabalhava, justamente a gente coordenou, dirigiu a área de Infância e Juventude de Mocidade que era o correlato que a Júlia dirigia a área de ensino, então a Júlia tinha lá seus 10, 12 mil alunos à época e nós tínhamos na Federação perto de 1.500 alunos sendo os 400 mais ou menos pais e o restante era crianças, jovens e moços. Então a gente já vinha, eu já vinha junto, na realidade era um monte de mulher pedagoga, psicóloga, trabalhando com essa parte da educação que a gente teve um trabalho na parte de evangelização muito forte, formando evangelizadores para o Brasil todo. Isso a Federação já vinha até antes de mim com a Vildo e a gente deu continuidade. Agora, depois, então, para mim era muito caro, era muito importante esse trabalho de educação. por quê? Porque é uma educação, é somente através da educação que a gente vai conseguir crescer, vai conseguir evoluir. e a educação o que que é? É você mostrar que você pode se mudar, que você pode contribuir para uma mudança sua e da sociedade, conscientizando-se. Então, a melhor forma de trabalhar isso é a educação. Então, tem muito a ver com a doutrina espírita que é a educação. Inclusive, está lá no lema de Jesus, amai-vos e instruídos. O Pedro, também, você fundou com Júlia e agora a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Mas, quantas andam tanto a editora como a Associação de Vento e Poupa? Está caminhando, sim, obviamente, agora a Júlia, desculpe, a Dora. Eu, inclusive, estive com ela agora, em julho, não me lembro se agora final de junho, início de julho, eu fui fazer uma visita para ela, ela está em Bragança Paulista, e eu fui fazer uma visita para ela, inclusive, ela me deu aí uma coletânea dos livros da editora comênios desde a nossa época, e eles têm caminhado bem, eles fundaram a Universidade Pampédia, só que agora com esse negócio de pandemia, tudo, vamos dizer assim, ficou mais virtual, pessoal, né, mas a coisa caminhou bem, ainda bem, e nós temos grandes, tem uma grande mentora, né, realmente a Dora é uma pessoa com muita capacidade, conhecimento, e é uma pessoa que realmente merece partilhar aquilo que ela sabe com os outros, né, isso é muito importante, então, na realidade, tanto a BPE, né, quanto a editora, eles caminharam, teve agora um pouco de tumulto por conta da pandemia, já faz um ano e meio, né, e eu fiquei muito feliz, inclusive, poder fazer essa visita, conversar, trocarmos algumas figurinhas, e etc e tal. Meu amigo, ainda sem sair do campo da pesquisa, não é? Por isso que eu não coloquei logo o currículo de Pedro no Espiritismo, logo de Chofre, porque Pedro tem uma atividade múltipla, não é? Ao longo do tempo. Pedro, você participou já, vem participando, inclusive, agora, dia 28 e 29 de agosto, a gente vai ter o 16º em Ipe, o Encontro da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo, não é? Vai ser online, eu quero agradecer ao querido Marco Milani, que ele nos solicitou, nosso canal, vai retransmitir, inclusive, o nosso amigo Lira, da Casa dos Humildes, Luiz Jorge Lira Neto, vai estar participando com o módulo, essa turma toda, Carlos Sete Baixos, a Luciana Faria, já, mas Pedro, você já coordenou em outros anos, já também, o Elip, você já tem história com o Elip, agora fale-nos um pouquinho, tanto da Liga dos Pesquisadores do Espiritismo e do evento, o Elip. Então, a Liga de Pesquisadores é uma liga virtual e ela foi fundada lá pelos idos de 2002, 2003, e agregou uma quantidade grande de pesquisadores, porque na época era a Liga dos Historiadores e Pesquisadores Espíritas, depois o H, que nem você comentou no início, ficou mantido, nós mantivemos o H por uma questão de ficar algo um pouco diferente, e ficou só pesquisadores, porque pesquisadores, de certa forma, incluem também os historiadores. Então, o que ocorreu? A Liga foi fundada, agregou muita gente, houveram alguns encontros, mas foi realmente a partir de 2008 que a coisa começou a tomar um outro voto. O CCDPE, como o Eduardo foi o mentor da Liga, então, o que acontece? Uma vez por ano, como a Liga era só virtual, trocava-se ideias por e-mail, por grupos, e etc. e tal, e aí, então, começou-se a fazer reuniões anuais, encontros anuais, que é o que é feito até hoje, sempre no último fim de semana de agosto. E nós fizemos, em 2008, até perto de 2016, se não me engano, 2017, foram feitos no CCDPE, porque o CCDPE era a instituição, desculpe, porque o CCDPE era a instituição, vamos dizer assim, física da Liga. Então, tanto é que os livros cujas palestras, cujos trabalhos apresentados nos encontros nacionais, alguns trabalhos selecionados eram, nós imprimimos em livros e criamos uma pesquisa chamada pesquisa, coleção pesquisas brasileiras sobre espiritismo, que já tem nove livros, nove volumes, e esses volumes estão no nosso site, né, vendo pelo e-commerce, que é o www.cdpe.org.br, eles, cada livro, ele tem algumas apresentações que são feitas no IMPI de cada ano, e o interessante é que são trabalhos, assim, muito curiosos e, ao mesmo tempo, inovadores. Então, só para vocês terem uma ideia de como a coisa nós levamos a sério, tem uma banca, uma bancada que recebe os trabalhos e, através daquele chamado, né, academicamente de duplo cego, a pessoa recebe o trabalho, mas não sabe quem encaminhou, porque pode ser uma pessoa conhecida e etc e tal, e avalia tecnicamente, avalia doutrinariamente e avalia se existe censo para aquela apresentação daquele trabalho. E trabalhos muito bons, Bruno, têm sido apresentados no decorrer de todos esses anos e a todos eles eu participei pelo menos de 2008 para cá. Então, o ENLIP, que é o Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores Espíritas, ele é uma espécie de uma reunião que este ano vai ser virtual, o ano passado não houve, era para ter sido lá no Espírito Santo, estava tudo acertado, mas aí a pandemia vagunçou com tudo, então, é muito interessante, a gente aprende muito e para quem gosta, é bom a gente acompanhar, porque muita coisa boa está aparecendo aí, muitos assuntos interessantes, assuntos inclusive controvertidos, mas tem, por outro lado, tem o lado científico que está sendo resguardado nessa parte. Pedro, querido, eu queria saber se você tem uma preocupação com o surgimento de novos pesquisadores, os jovens se interessarem pela pesquisa espírita no Brasil? Temos. Eu diria que isso daí é quase que uma, não vou dizer um objetivo de vida, mas o fato da minha vida ter sido pautada sempre dessa forma e os quatro filhos que a gente tem, né, que procuraram, são espíritas, os quatro, podem não ser os maiores praticantes, mas são todos ligados e tem a preocupação com o lado espiritual, então, acho que a gente conseguiu, a Mirna e eu, né, nós somos casados já há 40, vamos fazer agora 43 anos, já estamos há 51 anos juntos, então, acho que a gente conseguiu isso pela prática, pelo exemplo e principalmente justamente por mostrar que é possível a gente ir mudando as coisas e aí entra o aspecto que você acabou de colocar e é justamente os novos jovens e os novos pesquisadores. Uma das coisas que eu sempre briguei e eu vou dizer que eu tive uma conversa muito interessante, vou até contar um fato aí pouco conhecido no movimento, eu era na época por volta de 1995, 93, 92, por aí, eu era diretor da área de juventude e a Júlia é diretora da área de ensino e o pessoal começou a reclamar para mim que eles saíam da mocidade ou da juventude, lá a juventude era diferente, tinha uma faixa área um pouco menor que a da mocidade, etc e tal, é diferente um pouco do movimento espírita nacional e o pessoal vinha reclamar para mim que eles chegavam na área de ensino e tinham que começar tudo do zero e alguns deles conheciam doutrina muito bem, aí eu refleti, pensei, não sei o que e conversei com a Júlia diretor para diretor e falei assim, Júlia, vamos fazer o seguinte, que tal se a gente analisando caso a caso você não poderia aceitar os jovens que vieram aqui, a gente tentaria ver alguma avaliação para eles já entrarem em um estágio mais avançado, não precisar começar do zero do ensino da doutrina, como acontece inclusive em muitas casas e muitos centros pelo Brasil afora, a pessoa sai de um centro, ela conhece muito doutrina, às vezes ele era até presidente de um centro, e vai para outro e tem que começar tudo do zero, será que a minha pergunta é a seguinte, será que você tem e essas casas têm o direito de fazer isso com outro espírito, que às vezes pode até ser mais evoluído que ele, será que isso é justo, será que não vale a pena um repensar das coisas, e quando a gente fala em repensar a gente pensa no jovem, que na realidade não são jovens, eles têm encarnações anteriores e têm crescimentos e conquistas espirituais grandes, então ela refletiu e concordou e a partir daquele momento a gente criou algumas regras para isso, os jovens já começaram da minha área, já iam para outra área e já entravam nos níveis não obrigatoriamente do zero e entrava mais avançado e com isso eles se sentiam melhor, eles eram, vamos dizer assim, respeitar, poxa, mas esse pessoalzinho jovem aí conhece doutrina, porque eles vinham de gente, eu tinha perto de 99 evangelizadores e 250 colaboradores na época, então, Bruno, o que eu estou querendo dizer, nós precisamos abrir as portas para os novos que estão chegando aí, eles não são novos só em idade, eles são dinâmicos em pensamento, eles vieram para ajudar a modificar, eu quando saí da faculdade, eu sou engenheiro eletricista, eu me formei pela Unicamp em 1977, quando eu entrei na faculdade, a gente ainda usava régua de cálculo, você que é, como é que fala, é da geologia, né? Geografia, geografia, então você conhece um pouco dessa parte, imagina, mexia com régua de cálculo e hoje a gente está aqui numa rede virtual onde todos os nossos arquivos estão em nuvem, se eu não tivesse, vamos dizer assim, não só eu, mas toda a nossa geração não tivesse buscado se aprimorar, hoje a gente não estaria acompanhando onde todos os nossos arquivos estão já na hora, você manda WhatsApp, as várias redes, mídias e tudo mais se conectando com todo mundo e se relacionando e guardando as coisas adequadamente e com segurança. Então, nós precisamos da abertura para que esse pessoal que vem chegando, as casas espíritas, precisam realmente abrir o espaço para os novos pesquisadores e para os novos colaboradores que vêm chegando aí. Ou a gente abre as portas para a juventude, Pedro, ou a casa espírita e o movimento vai envelhecer. Vai envelhecer, isso é muito triste, não é? Meu amigo, veja bem. Já está envelhecendo. Está. Franzolin faz um trabalho aí com senso, sempre, vem mostrando isso faz tempo já, não é? Exatamente. As pesquisas que ele faz, inclusive, ele participa do CCDPE, viu? Ele participa de tudo, da BRAD e do CCDPE, ainda bem. Ô Pedro, querido, veja bem, sempre quando vem um pesquisador aqui para a gente entrevistar, que não foi o caso nas últimas semanas, eu entrevistei o médium Emanuel Cristiano aí de Campinas, entrevistei o editor e homem de cinema Luiz Seguza, o CEO da Interlítera, e a pesquisadora, mas é em outro campo, que é do teatro espírita, a querida Lúcia Loureiro. Aí você, lá atrás entrevistei o Noleto, o Samuel, o Carlos Sete, o Donha, mas aí, eis aqui que eu estou com o pesquisador. e o pesquisador de São Paulo, não é? Você está aí na Pauliceia, então, está mais perto dos fatos, não é? Meu querido Pedro Nakano, veja bem, lá atrás, a querida Simone Privato, grande pesquisadora, eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho que ela continua a fazer, com seus vídeos, não é? Ela trouxe aquele trabalho, o legado de Allan Kardec, o trabalho sobre a adulteração da Gênesis, eram as fontes primárias que ela tinha naquele momento, eu também aderia à ideia da adulteração, agora, mais tarde, ainda bem que vieram novas fontes, através de um trabalho que eu reputo, um trabalho grandioso, não na questão da adulteração somente, mas na pesquisa, o trabalho do CSA e do Espiritismo, do querido Carlos Fette e do ACOL, então, aquela história toda, os documentos, a Gênesis em 1869, a carta de Kardec para o livreiro alemão, os documentos de Lohan Defagé, mostrando que Delano e Henri Sosso, mais tarde, continuaram usando a quinta edição, aí eu me pergunto, a minha pergunta não é só como você vê esses acontecimentos, mas na tua impressão, Pedro, como é que fica agora? Você acha que a gente vai ter sempre essas duas narrativas da adulteração da Gênesis e também do céu e inferno, que para mim essa não se sustenta mesmo, mas você acha que sempre teremos essa bifurcação no campo da pesquisa aí, das obras de Kardec? Então, Bruno, aí nós temos essa história toda da Simoni, tivemos o prazer de conhecê-la, começou com uma, quando ela apresentou essa obra dela lá na Argentina, e num conselho internacional, regional sul, alguma coisa assim da América do Sul, e aí o assunto foi trazido para o CCDPE, e obviamente a gente se interessou, mas não havia, a primeira ideia foi, vamos dizer assim, divulgar isso, mas nós não tínhamos, como é que podemos dizer, não tínhamos cacife, não tínhamos infraestrutura para poder fazer algum evento maior nesse sentido, aí então a Uzi, que está, nós estamos muito próximos da Uzi, a Júlia, na época, era presidente da Uzi, e coisa desse tipo, também estava no CCDPE com a gente, aí acabou indo para a Uzi, a Uzi fez o evento que divulgou esse livro, traduziu e divulgou o livro, que tem até o logo do CCDPE, por isso que a gente fez essa parceria com a Uzi, na realidade, a época estava baseada nos fatos e nos documentos, em outras palavras, na historiografia vigente e conhecida, então se você tem alguns documentos, você tem fatos e você tem algo que a historiografia é justamente isso, você se basear em documentos, né, então se ele está apontando esse caminho, então você pega de volta e tudo mais, do mesmo jeito que a ciência, a ciência oficial, tanto na área da física, da matemática, das ciências humanas e tudo mais, ela veio evoluindo e, obviamente, hoje já a gente sabe que o Newton ia até certo ponto, acima desse ponto já era Einstein e assim por diante, então, face aos fatos que a Simoni dispunha em mãos, aquilo lá não está errado, agora, posteriormente, houveram novos fatos que foram descobertos do mesmo jeito que lá no Egito estão descobrindo novos fatos que estão mudando, inclusive, a história de uma parte lá das pirâmides, daquele negócio todo, da história do Egito mesmo, por causa de novas escavações que estão descobrindo fatos novos, que nem agora, recentemente, você deve ter lido no noticiário, inclusive, desta semana, nos jornais, que a Islândia, sabe a Islândia, a ilha lá meio ao oeste, noroeste, noroeste da Inglaterra, da Grã-Bretanha, ela está sendo, existe uma teoria que ela, na realidade, é um continente e não uma ilha, então, a Pangeia já é um, estão pensando em revisar esses conceitos, então, hoje, se nós temos fatos novos, nós temos que aceitar os fatos novos, naquele momento era aquilo que era válido, do mesmo jeito que, no decorrer da história, as coisas também foram mudando de acordo com novos indícios, mas, principalmente, com novos documentos colocados. E a mesma coisa nós podemos colocar em relação ao céu inferno, no céu inferno também apareceram coisas, só que nós temos que, antes de chegar e falar o seguinte, vamos aceitar isso, vamos confirmar se tem lógica, se tem razoabilidade, porque a pesquisa, ela, nela está implícito o equilíbrio, a busca pelo que aconteceu, pelo que poderia ter acontecido, e não a conclusões precipitadas. Eu acho isso muito importante. Então, tanto no caso da Gênesis, quanto no caso do céu inferno, vamos verificar realmente tudo o que nós temos. o Adair, ele me confidenciou, me confidenciou não, isso você sabe, você mesmo falou agora, que ele ainda está abrindo a documentação que ele tem, e não tem ainda todos os parâmetros. E se a história for escrita de modo sereno e em cima de fatos, isto é, historiografia mesmo, o que acontece? nós vamos, provavelmente a próxima modificação vai demorar mais tempo para ocorrer. Nós temos aí o caso, por exemplo, dos índios e dos negros. A história que eu aprendi dos índios e dos brasileiros e a história que eu estudei lá na escola, lá atrás, dos negros e etc. parece que não é bem aquilo que nos foi contado. Os negros contribuíram e tem uma parte de contribuição muito importante no crescimento do Brasil. E as coisas foram meio detrupadas, não, é porque foram os portugueses que fizeram isso, que fizeram aquilo, tal, quando na realidade eles tinham também a sua personalidade, afinal, eles são espíritos que vieram crescendo também a várias internações. e muitas coisas, eu tenho assistido vários documentários da TV Cultura, que são documentários respeitáveis, que têm mostrado que tanto a influência negra no Brasil como a influência indígena no Brasil, ela não foi exatamente o que a gente aprende. então, nós precisamos ter isso em mente, o pesquisador tem que ter a cabeça aberta para vislumbrar as várias alternativas e entender. Eu vou citar, se você me permitir, eu vou citar um exemplo do que ocorreu alguns anos atrás. mais, à época, eu estava com o presidente do CCDPE e surgiu uma ideia lá e era, não, nós não podemos ter aqui livros umbandistas, da que banda, tinha até um livro que eu chamo muita atenção, Como Fazer Minha Macumbinha, e aí eu coloquei a coisa em discussão, se a gente ia tirar do nosso acervo ou manter. E aí eu fiz, inclusive, eu consultei alguns membros da Liga e tudo mais, dos 14 votos que eu pesquisei, que eu pedi a opinião de pessoas conhecedoras aí da doutrina e tudo mais, pesquisadores, 13 deles entenderam que a gente devia manter aquilo lá no acervo do CCDPE. É, mas aqui a pessoa que colocou a opinião diferente, é, mas aqui a pessoa ainda vai achar que isso é espiritismo. Eu falei, isso pode ser válido numa livraria espírita, de um centro espírita que, às vezes, trabalha com um público leigo, com um público que não conhece, não sabe diferenciar o que é doutrina, o que não é. O pesquisador, ele, às vezes, ele quer buscar as várias fontes de informação para fazer a comparação e tirar algumas conclusões das suas pesquisas. E, a partir daí, ele gostaria, muitas vezes, e vários deles nos falaram, que gostaria, se tiver esse livro aí, é mais um local que eu não preciso ir lá na Federação Espírita de Umbanda para saber o que é Umbanda. Através desse livro, desse livro, desse livro, eu já sei o que é e eu tiro aqui as minhas conclusões para o meu trabalho, para o meu artigo, para a minha palestra, seja lá o que for. Então, eu acho que, como pesquisador, precisa ter a cabeça aberta, há necessidade de também nós termos a cabeça aberta em relação à história, à historiografia. Pedro, Pedro, querido, veja bem, eu sou um espírita de casa espírita, não é? E você falando a juventude chegando, eu acho muito preocupante, viu, Pedro, as ruas narrativas, não só esse olhar do pesquisador, porque você, veja bem, quando o jovem chega numa casa espírita, vai ler a quinta edição, aí alguém vai dizer, olha essa quinta edição, não, que o Ilé-Marie e o Delian adulteraram, não é para ler, não. Quer dizer, a gente está tratando a obra de coroamento de Kardec, no Simone Privato, estou de acordo com você, mas o Céu e o Inferno, quando se abrem essas lives dizendo que houve adulteração, Pedro, são milhares de pessoas embarcando nisso, então, por isso que eu acho um problema, eu vejo ainda como um problema. Agora, como você, vamos para a pesquisa, não é? Para a pesquisa. Agora, o problema é que, como você bem disse, apareceram as novas fontes, os novos documentos, só que a outra narrativa tem uma instituição, tem um holofote bem maior, é uma coisa, a balança está desequilibrada aí, então, é uma, a gente que está de fora, eu só queria lançar isso aqui, que é um motivo de preocupação, porque não se conduz nas ruas narrativas, já, não há campo de interseção, não pode haver, não é? Mas deixemos isso, você quer falar ainda sobre isso? vamos dar mais um pouco de tempo que as coisas vão se aclarando, embora alguns tenham mais holofote e tudo mais, mas as coisas vão se acalmando e vão se aclarando. meu amigo, você falando do jovem espírita, eu queria o aspecto geral do movimento espírita, a gente falou do Franz Olim, e lá atrás o jovem na pesquisa, mas como você vê, Pedro, a evasão do jovem na casa espírita também, o movimento espírita e seu aspecto geral, como é que você está vendo? eu já há muito tempo, eu dei, durante vários anos, acho que uns 5, 6 anos ou mais, acho que mais até, acho que mais uns 7, 8 anos, eu dei aula num curso da Uzi, onde a gente ministrava esse curso em São Paulo e no interior, que é o curso de gestão de casas espíritas. e eu tinha, eu participava, assim, bastante do curso, e uma das coisas que eu ficava muito tranquilo em colocar para o pessoal, porque era mais dedicado aos dirigentes das casas espíritas, tanto daqui de São Paulo, quanto do interior do estado, Solocaba e etc. e tal, e como eu não tinha, vamos dizer assim, no bom sentido, rabo preso com ninguém, eu colocava muito claro, gente, vocês que estão dirigindo hoje, vocês precisam abrir espaço para os jovens. diretoria não é só para velho, não é só para pessoas maduras, vocês precisam dar também para que eles possam dar as opiniões, não, mas o jovem não tem maturidade, não sei o quê, pois é, o resultado está ocorrendo agora, nós temos carência de dirigentes, vamos dizer assim, mais dinâmicos, então, é importante a gente dar espaço para esse pessoal, para que eles possam ter a oportunidade com a temperança dos mais experimentados, com isso, nós não esqueçamos, a doutrina espírita é evolucionista, ela evolui de acordo com a capacidade que nós temos de irmos avançando, de irmos evoluindo, então, a gente vai evoluindo, o espírito vai evoluindo, ele vai tendo capacidade de aprender mais coisas, então, a espiritualidade vai dando novas oportunidades, mas, muitas vezes, se você fica atravancado, não, só pode isso, só pode estar o curso, só pode, para a você entrar na minha casa, você tem que começar lá do zero, o cara, de repente, era instrutor de curso de uma outra casa, bate um papo, usa o bom senso, na espiritualidade, eles também não usam isso, a gente vê nas obras de André Luiz que existe esse equilíbrio, então, vamos também dar oportunidade para esse pessoal, não assim ser desvairado, mas ter em mente que a gente precisa abrir, e nesse curso eu falava muitas vezes, cuidado para que nós não sejamos donos de centros espíritas, porque é o que acontece muitas vezes, o cara não sai do poder, eu conheço um centro espírita, não vou nem dizer a cidade, para não criar nenhum trauma, mas alguns que conhecem vão saber qual é, o cara segurou tanto a presidência do centro, segurou, 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 que no final só ia ele lá sozinho, ninguém mais ia lá no centro, então, o que acontece, é aquela tal negócio, é vaidade, é egoísmo, e é falta de bom senso, porque na realidade, aquilo lá não é dele, ele está a serviço dos amigos maiores, e a seu serviço indiretamente, porque quando você faz um serviço bom, por consequência, você acaba evoluindo, não é verdade, Bruno? Adorei você, na tua citação, falar no espírito, André Luiz, não é? E já vai a minha pergunta seguinte, quanto a isso também, não é? Pedro, hoje a gente está vendo aí na discussão doutrinária, não é? A gente falou com relação à pesquisa, mas não é só na pesquisa, não, não é? Por exemplo, hoje estão colocando em xeque a obra de um Emmanuel, um grande educador da espiritualidade, a obra de André Luiz, porque o Bizerra foi rustenguista, pessoal que afirma isso, e aqueles que defendem com uma certa ideia de igreja, que Bizerra foi um chão, também não, também não, mas é o que iria, como é que você vê esse fanatismo e essa radicalização no campo doutrinário e nesses temas assim, como é que você vê isso? Bruno, se você, e esse foi inclusive um assunto tratado em um dos enlipes, o fechamento de casas espíritas na Espanha e em Portugal na virada do século XX, XIX para o século XX, e mesmo nas duas primeiras décadas do século XX. Então, o que ocorre? Às vezes, a radicalização, o extremismo de determinados dirigentes espíritas, não vou abrir mão, isso daqui eu não abro, por exemplo, eu vou citar um exemplo, eu posso falar com uma certa tranquilidade, porque ele já está desencarnado e ao mesmo tempo eu era amigo dele e com certeza se ele estiver nos ouvindo não tem problema nenhum, porque ele sabe porque eu falei isso para ele. O Arilex. o Arilex tem aquele famoso livro, como é que era o nome? Pureza Doutrinária. Pureza Doutrinária. Foi, inclusive, editado na Federação Espírita de São Paulo, eu estava na diretoria nessa época e tudo mais, e eu o convidava constantemente para dar palestras lá para o pessoal da mocidade. então eu ia na casa dele, na Rua Homem de Melo e tudo mais, falava com ele e tudo mais, ele foi diretor do Instituto Central do Hospital das Clínicas, ele era médico e tudo mais, só que eu não concordava com alguns pontos, eu falei doutor Ari, eu acho que não é por aí, eu acho que a gente não precisa ser ferro e fogo as coisas, não pode isso, não pode aquilo, tal, não, mas Pedro sabe que tem isso, tem aquilo e não sei o quê. Então, ele sabe que eu não concordava com algumas coisas e não concordo e já amadureci bastante daquela época para agora e penso nesse aspecto eu penso muitas coisas eu mudei o meu posicionamento, mas nesse aspecto eu não mudei. Eu acho que o dirigente espírita que é radical, extremista nas suas posições, não pode, vamos expulsar trabalhador e etc e tal, está equivocado. Por quê? Por dois aspectos, primeiro que não é, como é que podemos dizer, não é afetuoso, não é amoroso, você não está praticando a lei do amor, não está desenvolvendo a sua paciência, precisa levar com jeito. E segundo, a lei de sociedade. Então, o que nos diz a lei de sociedade, que é uma lei divina, é uma lei natural, está lá no livro dos espíritos, a gente sabe disso, e é muito lógico isso, nós precisamos aprender a conviver. E quando nós falamos em aprender a conviver, nós não podemos ser aquele que vai dizer não, e nós temos o direito de não permitir que tal pessoa trabalhe, porque ela não fez todos os cursos aqui na casa. Ou então, porque a pessoa chegou um minuto atrasado no trabalho, e então ela não vai nem entrar. Eu acho que precisa haver equilíbrio, bom senso em todos esses posicionamentos. Será que nós temos esse direito dentro da lei de sociedade, que é uma lei de convivência, onde a gente aprende? Será que a gente, como diz Jesus, a gente gostaria, lá no Evangelho, que os... Será que nós fazemos para os outros o que a gente gostaria que os outros fizessem para a gente? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esses posicionamentos, viu, Bruno? Sem te interromper, já te interrompendo, como diz alguém, como diz alguém. Deixa eu te dar um exemplo, a não ser que a pessoa queira começar do zero, não em porco, mas que a pessoa queira. Vou te dar um exemplo, pessoal aí do Movimento Espírito, dos grandes pesquisadores, o exemplo que eu vou dar aqui é o do querido, pessoal da Casa dos Humildes sabe disso, Luiz Jorge Lira Neto. Lira chegou de Maceió, aqui para o Recife, frequentou várias casas espíritas, escolheu a que eu faço parte, a Casa dos Humildes. O Nacano, ele fez questão, fez questão, simbuiu, não, eu quero fazer curso de paz, curso básico de espiritismo, curso básico de mediunidade, de doutrinação, e era uma graça porque ele, com aquele cabedal, só que ele é muito leve, muito bem-humorado, a gente dando aula e eu perguntava a Lira, ele saía da condição de aluno, né, aí você falando isso eu me lembrei, a não ser respeitando a liberdade, que a pessoa queira passar por aquela triagem toda, agora sem impor, né, Pedro? Fica aqui, eu tinha que citar aqui o Lira, que o Pedro é amigo do Lira também, né, um beijo, Jorge, aqui em Recife a gente conhece ele como Jorge, viu, não é Lira, não, viu? Ah, tá, eu não sabia dessa experiência, isso ele nunca me contou, dessa experiência que você acabou de falar, isso daí eu não sabia dele. Eu contei de público aqui, que é uma lição de humildade, viu? As coisas chatas, se tiver, a gente esconde embaixo do tapete, viu, Lira? Não conto não, viu? Pedro, querido, olha, uma pergunta que eu vou te fazer que tem dois viés, né, um, um viés institucional, na sua forma institucional, e outra na vida, na vida de todos nós, já. Pedro, como é que você vê o traspecto do movimento espírita, a política, um P minúsculo, como é que você vê isso? É, eu, você falou um negócio muito importante, Bruno, a política, ela, ela está no nosso dia a dia, a gente usa a política, a gente faz política, com a esposa, com os filhos, com os netos, com os amigos, na empresa, e com todo mundo. e, a partir do momento em que a gente começa a fazer política com P minúsculo, que é utilizar de falsos argumentos para fazer vencer a nossa tese, eu acho que isso é muito triste e significa que a gente está precisando repensar a nossa encarnação para para podermos crescer um pouquinho mais, ou pelo menos não sairmos um pouco melhor do que viemos e não continuarmos, ficarmos do mesmo jeito que nós chegamos. eu, por exemplo, sou a favor de que nós tenhamos um certo posicionamento, porém, a gente não pode esquecer que tanto a política dentro da casa espírita, política dentro de casa do nosso lar e a política externa, quais sejam os partidos, a nação, os governantes, a gente tem que procurar pensar no contexto como um todo. Então, por exemplo, no caso dos governantes aí nossos, às vezes, se não dá para ser um ou a gente não concorda muito com o outro, vamos tentar pelo menos o menos pior, que é o meu pensamento. Agora, eu sou contra esse negócio de anular voto, de votar em branco, esse negócio, eu sou contra, porque, se não, você deixa os outros definirem alguma coisa, você precisa se posicionar mesmo que seja pelo menos pior. Quantas vezes na vida você não teve que fazer, bom, eu vou perder esse dinheiro, então, deixa eu ver como que eu vou perder, da menor maneira possível, ou então, já que eu vou ter um problema qualquer, vamos ver que impacto menor que isso daqui possa causar, com menos pessoas eu posso afetar com isso e assim por diante. Então, eu penso que a política a gente deve ter, não que a gente deve entrar com a política dentro da Caspi, chegar lá e colocar uma bandeira, eu sou deste partido, eu sou daquele, ou ficar abertamente, mas se a gente procurar buscar a serenidade, o equilíbrio, principalmente se você for dirigente de casa espírita, é mais aconselhável, porque aqueles que estão ainda naquele pensamento mais extremista, mais radical, eles têm algo a crescer em função daquilo que nós conversamos agora há pouco, ou seja, a lei de sociedade. Ele precisa aprender a conviver com a sociedade e não é o tempo todo chocando, que você pode ter alguns princípios, sem dúvida nenhuma, entendeu? eu, por exemplo, sou a favor de alguns aspectos como um pouco mais de privatização, porque a privatização eu acho que é menos pior e é dar melhores resultados para determinados segmentos do que, por exemplo, o governo tomar conta de alguns setores da economia. Outros setores eu já fico um pouco na dúvida, acho que quem sabe deve haver uma mescla, como é o caso da saúde. Nossos funos é um dos melhores sistemas. Se não houvesse tanta, vamos dizer assim, roubalheira, e eu falo isso em todos os tipos de governos, desde aqueles mais extremistas de esquerda como os mais extremistas de direita, nós estaríamos numa posição muito melhor e com certeza nós vamos chegar lá. Agora, o importante é nós procurarmos motivar a sociedade e aqueles que estão próximos da gente para um equilíbrio e quando a gente fala em equilíbrio são as posturas nossas na casa espírita, na família e na sociedade. Então, por exemplo, eu não sou a favor de levar a candidatura de político dentro da casa espírita, eu não sou a favor, mas eu sou a favor que a gente pregue o equilíbrio das coisas, qual seja, a pessoa, olha, nós precisamos ver que existe isso, mas também existe aquilo. Será que um equilíbrio das duas coisas não é o mais sensato? Será que a lei de sociedade não nos leva nesse caminho? Fale. Pedro, aqui eu estou no Nordeste do Brasil, a gente está vivendo um momento difícil, tanto antes da pandemia como continua a polarização que está aí, essa coisa toda de esquerda, direita, no país. Aqui no Nordeste é muito forte, é muito forte, não é? Então, você sabe, tem o movimento dos espíritas progressistas de esquerda e pode haver o movimento dos conservadores espíritas de direita, não é? Você acha que enquanto movimento espírita deve existir vertentes tão explícitas assim? eu acho que não é saudável e a pessoa que tiver, como é que podemos dizer, a pessoa que estiver promovendo isso, ela não está promovendo a união e a harmonia dentro da casa espírita. eu tenho casos de pessoas, inclusive alguns líderes espíritas que poderiam estar produzindo muito mais em termos de agregação se eles não fossem tão radicais em seus posicionamentos políticos. Toda vez que é explícito esses posicionamentos de direita ou de esquerda eu tenho a impressão é a minha postura e que a gente não deva trabalhar nesse sentido porque nós não estamos promovendo a união. Imaginemos como que os espíritos maiores eles reagiriam perante essas situações. Por exemplo do Chico Xavier orientado na época por Emmanuel lá nos pinga-fogos onde ele levou uma ponderação uma moderação em temas à época bastante polêmicos e eu diria que até hoje como a homossexualidade a fertilização in vitro e assim por diante coisa que só depois foi regulamentado e tudo mais mas a época não era. Então eu acho que principalmente se nós somos dirigentes ou influenciadores de casas espíritas dentro das casas espíritas nós precisamos tomar cuidado e sermos bastante ponderados procurar entender que existe um e que existe outro e geralmente o melhor caminho é o equilíbrio é o caminho do equilíbrio da sensatez geralmente meu querido Pedro deixa eu me dirigir aqui nesse momento a essa alma pura que é o meu querido amigo Vanderlei dos autores espíritas clássicos o Vanderlei quando me falava do Pedro Nakano dizia assim Bruno entrevista japonês que ele é o gigante da pesquisa ele usa esses termos mas o que eu quero dizer vendo aqui a gente tocou em tanta coisa Pedro então o o CCDPE a Liga Comênios Associação Brasileira de Pedagogia Espírita a sua sensibilidade com esses temas da pesquisa seu olhar para o jovem né realmente Vanderlei estou me dirigindo a Vanderlei Nakano não fira sua mudéstia Vanderlei você estava certo né meu amigo parabéns por toda a sua trajetória de homem de bem e eu queria agora que você fizesse as despedidas suas palavras de despedidas para o nosso público que nos ouviu nessa uma hora e meia muito bem eu agradeço a paciência sua a paciência dos nossos amigos aqui da dessa dessa conversa nossa e eu espero que essas palavras possam ecoar para alguns não né porque alguns já tem essa bagagem alguns outros que aí eventualmente ouçam se alguma coisa puder se bater uma pinta de dúvida no coração ou na mente né na mente do coração significa que você precisa parar e refletir nisso então para cada um o o meu sincero desejo que aproveite esta encarnação de forma a que saia um pouquinho melhor basicamente é isso e novos pesquisadores estão surgindo muitos viu Bruno estão surgindo muitos e precisamos abrir espaço e deixá-los falar e dar oportunidade um equilíbrio mas dar oportunidade bem-vindo gente nova meu querido por favor faça a prece final da nossa entrevista agradecemos então aos amigos da espiritualidade agradeço em especial ao querido Bruno Tavares que deu esta oportunidade para que a gente pudesse colocar alguns pensamentos pessoais e agradeço também a você que está ouvindo esta conversa que cada um de nós possa fazer por merecer o nome de espírita ou pelo menos de trabalhador dentro desta seara que é imensa vamos trabalhar para engrandecê-la com qualidade não obrigatoriamente com quantidade e sabendo cada um de nós é um pequeno tijolinho é um grãozinho de areia e isso que é importante fazendo bem procurando desenvolver o conhecimento e procurando colocar a candeia acima do oqueire não guardando só para si nós lá no CCDPE carregamos livros nós fazemos trabalhos manuais não é só trabalho intelectual mas o gostoso é você mesclar e ver todas essas experiências e sentir que você está sendo mais um grãozinho de areia mais um pequeno tijolinho nessa construção de um conhecimento maior Jesus abençoe a cada um de nós e assim seja meu querido Pedro um abraço virtual para você mas Pedro eu vou terminar aqui você falou aí sobre fanatismo radicalização mas o Pedro tem um lado fanático radical impressionante você tem não há nada tão fanático e radical do que um corintiano pelo amor de Deus Pedro bacana corintias Pedro um bando de loucos é isso mesmo não é eu costumo brincar Bruno que é o seguinte o corintiano embora alguns digam que a gente é como é que fala eu não sou fanático tá eu gosto muitas vezes de mexer com os outros mas olha só que interessante eu gosto de brincar com os outros que eu sou corintiano e dizer o seguinte que nós estamos sempre de bem com todo mundo como assim primeiro nós estamos de bem com a gente quando a gente ganha e quando a gente perde a gente está dando alegria para alguém porque a pessoa fica contente de ter ganho do corintias eu falo ótimo nós estamos dando alegria para os outros amigo beijão viu até a próxima foi uma honra e um prazer e uma alegria viu Pedro abração e por favor da próxima vez que estiver aqui em São Paulo que vier a São Paulo Bruno por favor venha nos conhecer olha eu disse a dona Júlia e já combinei com Lira a pandemia arrefecer quando Lira for a São Paulo eu vou atirar colo viu abração e se quiser tem pousada aqui em casa uau da casa do corintiano tá bom abração Pedro paz e bem abração